Sr. Presidente, membros da mesa, vereadores, público presente, é com muita alegria que falo daqui, da tribuna da Atenas Paulista para todo o Brasil, e, né, cumprimentar os meus amigos do Face, tem a pessoa favorável e tem as pessoas contras, né. As pessoas contras, elas são bastante criativas e habilidosas em nos ridicularizar. E aí, depois de um mês de debates, moderando esse debate no Facebook, um deles, muito espirituoso, diz que, né, ridicularizando a nossa pretensão de estarmos na Ágora virtual. E, para quem não sabe, a Ágora era a praça onde os filósofos se reuniam na Grécia, e nada mais adequado para a Atenas Paulista, a gente está aí presente todos os dias na Ágora virtual. Eu quero também mostrar a moção de repúdio que eu recebi dos colegas do Legislativo de Santa Branca a respeito dessas declarações que fiz, desses questionamentos e críticas que fiz no Facebook. Aí, com todo o respeito que tenho e admiração pelos colegas, quero ler um trecho aqui, que sirva de reflexão para todos. O professor, eles justificando, o professor é um dos profissionais mais mal remunerados do Brasil. E não podemos concordar que trabalham apenas por dinheiro, pois, para ser professor, precisamos ter dom. Ser professor não é para qualquer um. Eu concordo, mas qual profissão que é para qualquer um? Garçom é para qualquer um? Feirante é para qualquer um? Logista é para qualquer um? Qual profissão que é para qualquer um? E falar de má remuneração, nós temos aí, um garçom não ganha, raramente ganha mais do que mil reais. Tem que manter o sorriso, tem que arrumar o salão e manter o sorriso para não perder o cliente. O lojista também tem que manter o sorriso. Se não mantiver o sorriso, perde cliente. O que acontece? Não são pessoas que ganham muito mais do que mil reais. São má remuneradas? Essa é a realidade do nosso país. Agora, que profissão que é para qualquer um? Então, professores, por favor, já que vocês não são qualquer um, sigam exemplos de outros profissionais aí do comércio. Vá para a sala de aula com um sorriso no rosto e faça o seu trabalho. Agora, eu quero dizer também, agradecer, os livros que a professora Maria da Glória Costa Reis nos enviou. Um, A Escola Está Morta, de Everett Heimer, de 1965, dizendo já da crise da instituição escola, em 1975, e um outro livro que é de sua própria autoria, Escola Instituição da Tortura. Por favor. Agora sim, melhor. Professora Maria da Glória Costa Reis, ela é professora aposentada, trabalhou muito tempo na sala de aula, e depois trabalhou como assistente de saúde, na cidade de Leopoldina, Minas Gerais. E, como assistente de saúde, ela pôde ter contato com a realidade de todas as salas de aula da escola, da cidade. E aí, ela relata maus tratos, falta de carinho dos professores com as crianças, e uma coisa que ela também tenta, tenta não, ela quer trazer a reflexão que o professor é um intocável, ele está acima de qualquer suspeita. E as famílias, muitas vezes, não se manifestam, porque os próprios professores, a própria gestão escolar, recomenda para que as famílias não se manifestem, para que os filhos não sejam perseguidos pelos profissionais da educação. Então, uma situação muito séria que a gente precisa refletir. E aí, também quero compartilhar com todos a alegria de amanhã terei a oportunidade de conhecer a dona Cremilda, a dona Cremilda Teixeira, que é, tem um site, a dona Cremilda dentro da escola, e é um grupo de pessoas que também estão vigilantes quanto a esse comportamento da escola pública, a comunidade de olho na escola pública. E amanhã terei esse imenso prazer de conhecê-la. Então, são pessoas que estão na internet, trazendo questionamentos, escrevendo nos próprios blogs, repercutindo toda a discussão. Por que eu estou fazendo todo esse comentário? Porque eu estava vendo um programa da TV Câmara de Brasília, que é o programa Participação Popular. Aí eles estavam questionando o exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E a escandalosa reprovação que são dos bachareis nesses exames. Aí tinha o Fir Calvocante, doutor Fir Calvocante, presidente nacional da UAB, e também tinha o representante dos bachareis. E aí a discussão vem de que é necessário ter o exame da ordem? A pessoa que fica tanto tempo na faculdade de Direito, não deveria sair já pronta para o mercado de trabalho? É um questionamento importante. Ele até levanta a questão de que a UAB estaria fazendo reserva de mercado, acusações contundentes. E o doutor Ofir, por sua vez, defende o exame da Ordem, dizendo que o advogado, e olha, nem tinha muito clara essa percepção depois desse programa, mas o advogado trabalha com dois bens mais preciosos do ser humano. Primeiro de todos, é a liberdade. E depois, aquilo que ele conquista com o seu trabalho. seja o seu patrimônio, seja a sua dignidade profissional. Então, o ser humano, ele está vulnerável, nesses dois itens, nesses dois bens preciosos, e conta com o advogado quando esses bens são ameaçados. E esse profissional precisa ser muito bem qualificado. E aí, sem querer entrar no mérito, ser importante ou não o teu exame da Ordem, mas o que nos assusta é o alto índice de reprovação, 89% de reprovação. E, por sua vez, as universidades se defendem. Dizem que a universidade tem uma herança da má formação, da péssima educação básica. E, você pode investir recursos na escola, na estrutura, você pode colocar audiovisual totalmente de última geração, mas o que acontece? Se não tiver o profissional ali, dedicado, consciente, isso não vai acontecer. Então, os índices mostram aí, tem o índice do INEP, tem o índice da prova realizada por todos pela educação, do movimento, e mostra a deficiência da escola pública, da escola básica, mas o alerta que sempre faço é, não são os governadores, não são os prefeitos, não são os deputados, não são os vereadores, não são os senadores que estão na sala de aula. quem está na sala de aula é o professor, e a criança fica ali, o jovem fica ali, em contato com essas pessoas, essas pessoas que têm que ter generosidade e expor o conhecimento. E, volta a dizer, não é conhecimento de enciclopédia, porque, hoje, o adolescente tem um momento maravilhoso tecnológico, ele entra na internet, ele tem muito mais informações do que o professor. Não precisava tanto da internet, a própria televisão nos traz informações. Então, não é enciclopédia, é mostrar que essas informações, elas podem ser combinadas e se transformar em soluções. Tem que mostrar, tem que dar autoconfiança para esses estudantes? Porque depende deles. Relatei, tem jovens que não conseguem ter o primeiro emprego, mesmo como garçom, por quê? Porque não sabe anotar um pedido. Eu estava ouvindo um comerciante reclamando que o cliente não sabe fazer pedido. Ele gasta mais tempo fazendo troca, porque o cliente não sabe comprar. Não desenvolveu isso, porque não sabe se comunicar. Então, isso é grave. A nossa sociedade entra em colapso se os professores não se dedicarem. E ficam de braço cruzado, reclamando de tudo, se sentindo acima de todos. Aí, infelizmente, num documento oficial de fé pública, dizer que professor não é para qualquer um. Mas a pergunta que faço é, qual profissão que é para qualquer um? Tá? Então, encerro a minha fala de hoje e temos aí toda semana para estar refletindo na ágora virtual a partir da Atenas paulista para todo o Brasil. Muito obrigado.